Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joa Ribe Palharin. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 4. E em reverência à palavra de Deus, eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 4. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a Bíblia Sagrada e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amém, igreja? Os anciãos estão ali com o profeta Samuel pedindo-lhe que estabeleça um rei, porque até então Israel não tem rei. O versículo 5 diz, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá, e disseram-lhe, e disseram-lhe, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê que esta palavra é verdadeira? Então vamos aplaudir esta palavra, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Coisa linda! Como esse povo de Bangu aplaude o Senhor, que coisa linda! Coisa linda! Você que está em casa ouvindo pela rádio, glorifica também o Senhor junto conosco agora. Vamos levantar em todo o Brasil um grande louvor a Deus. Isso, glorifica, dá glória, glória, glória. Vamos desejar que Deus receba este louvor lá na glória. Isso, aplaude, glorifica e aplaude. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja. Não apenas do povo daqui de Bangu, no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. Todos os que estão te glorificando e aplaudindo agora. Abre o céu para receber este louvor. Ah, meu Pai! E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua unção. Pai bendito, este povo que veio aqui na igreja, e as pessoas que ligaram o rádio, ninguém está querendo ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com o teu Espírito Santo, e tome o lugar do pregador agora. Use a boca do pregador, use os lábios do pregador, e fale com cada vida. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Israel era uma nação diferente por todos os motivos. Era o único povo do mundo que adorava um Deus que não se podia ver. E todas as nações do mundo tinham Deuses fabricados com as próprias mãos. todos os povos do mundo naquela época trabalhavam todos os dias sem descanso. O povo de Israel era o único povo que de seis em seis dias parava e não fazia qualquer atividade. E adorava esse Deus invisível que não se podia ver. Todas as nações do mundo tinham reis. E Israel era o único país do mundo que não tinha um rei. Era um governo diferente. Enquanto todas as nações tinham uma monarquia, Israel não tinha um monarca. Israel tinha um governo dirigido pelo Espírito de Deus. E Deus usava como assessor, como executivo, um profeta. E esses profetas eram considerados juízes porque tinham poder como se fossem reis. Mas não eram reis. Porque o rei de Israel era o próprio Deus. Então isso fazia de Israel uma nação totalmente diferente das demais que haviam no mundo. mas o povo o povo o povo se cansou daquele governo executado por juízes e eles estavam na época de Samuel esse profeta poderoso que fazia trovejar mesmo não tendo nuvem no céu. Que conseguia vitórias para o povo de Israel apenas na base da oração invocando o poder de Deus. mas ele vai ser o último juiz de Israel porque o povo reunido manda os anciãos conversarem com Samuel dizendo Samuel você já está velho você colocou os teus dois filhos o Joel e o Abias para serem nossos juízes mas os teus dois filhos são corruptos eles aceitam presentes para distorcerem o juízo eles aceitam suborno para distorcerem o juízo eles ficam sempre do lado do mais forte e do mais rico eles não fazem justiça os seus filhos se corromperam e não andam nos teus caminhos e nós Samuel cansamos disso nós queremos que você nos constitua um rei como todas as outras nações tem reis nós queremos um rei e Samuel vai ficar muito triste com aquele pedido não por causa dos filhos dos dois filhos o Joel e o Abias que realmente eram desviados Samuel vai ficar muito triste não porque estão jogando na cara dele ô Samuel você é homem de Deus mas os teus filhos não são nem convertidos porque não é culpa de um pai não é culpa de uma mãe se uma pessoa que é criada no caminho não quer seguir Samuel fica triste por causa que o povo está fazendo um pedido que rejeita o governo de Deus para que o povo passe a ter um governo humano como as outras nações do mundo eles querem se igualar ao mundo ao invés de fazer o mundo se igualar a eles eles estão se rendendo ao mundo nós queremos um rei como tem todas as nações eles estão se mundanizando secularizando não querem não querem mais esse governo de Deus por isso que Samuel fica triste essa palavra parece muito má para Samuel e ele vai orar a Deus e Deus diz Samuel não é você que eles estão rejeitando eles estão rejeitando a mim eles não querem o meu governo e eles já mostraram isso de diversas maneiras quando passaram a adorar Baal quando começaram a adorar os ídolos das outras nações quando muitos se desviaram quando pararam de guardar aquele dia de descanso eles foram se separando de mim eles já tem me rejeitado você constituir um rei humano para eles é oficializar o que já existe e eles estão usando os teus filhos como desculpa eles estão aproveitando que os teus filhos são corruptos para realizar um desejo antigo que eles têm de rejeitar o meu governo para ter um governo humano não é você que eles estão rejeitando é a mim veja aqui o versículo 7 e disse o senhor a samuel ouve a voz do povo em tudo quanto te disser pois não te tem rejeitado a ti antes a mim tem rejeitado para eu não reinar sobre ele samuel está triste mas deus está mais ainda porque imagine você fazer um planeta como esse criar tudo que nele há e dentre os moradores da terra separar um povo com mão forte abrindo até o mar vermelho dando uma terra particular abençoando em todas as guerras tendo aquele povo como um povo particular e sofrer a ingratidão do povo dizer não queremos esse tipo de governo celestial queremos um governo humano terreno deus se sentiu muito triste mas ele já sabia que isso ia acontecer há muito tempo quando deus chamou o primeiro homem de israel o primeiro que daria origem a toda essa população de judeus impossível de ser contada quando deus chamou abraão deus já tinha dito eu vou fazer com que reis e reinos saiam de ti então deus já sabia que um dia entre eles haveriam aqueles que iriam querer um rei humano deus já sabia mas mesmo sabendo deus fica triste por exemplo deus não sabe que uma pessoa que está vivendo de uma maneira desregrada na impiedade na iniquidade sem jesus cristo deus não sabe que essa pessoa vai pro inferno sabe e mesmo assim deus fica triste por essa pessoa que ele sabe que vai pro inferno é como você também se você vê um parente seu que não quer seguir o caminho vivendo dissolutamente fazendo tudo quanto é coisa errada você sabe que aquela pessoa se morrer vai pro inferno aí ela morre você não sente uma tristeza muito grande quem sabe que morreu sem salvação é como você ir no funeral de um parente ímpio da tristeza a gente já sabia que ele ia pro inferno mas mesmo assim da tristeza deus já sabia que o povo um dia iria querer um rei deus já sabia mas enfrentar essa realidade enfrentar esse momento faz deus se sentir triste e deus diz samuel não é você que eles estão rejeitando é a mim que eles estão rejeitando faz o que o povo está querendo porque eu já sabia que um dia eles iam querer um rei eu já sabia disso é a história eu já sabia e esse momento aqui ó que samuel está vivendo esse momento já estava profetizado 400 anos antes de acontecer quero que você leia comigo aqui o livro de deuterenômio capítulo 17 versículo 14 400 anos antes de samuel aproximadamente 400 anos antes disso acontecer ó o que está escrito em deuteronômio 17 14 quando entrares na terra que te dá o senhor teu deus e a possuíres e nela habitares e disseres porém sobre mim um rei assim como tem todas as nações que estão em redor de mim o que é que os anciãos estão pedindo para samuel queremos um rei como tem todas as nações em volta de nós então deus não está surpreso com isso deus já sabia que isso ia acontecer mas a rejeição dói rejeição dói muito deus se sente rejeitado pelo pedido do povo mas deus diz para samuel ouve a voz do povo acho até que por causa desse versículo 7 que surgiu o ditado não é a voz do povo é a voz de deus 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 dizendo pro profeta samuel pro juiz samuel o último juiz de israel ouve a voz do povo deus permite que aquilo aconteça porque deus não obriga ninguém a servi-lo a tê-lo como rei deus poderia dizer olha aqui que história é essa de um rei terreno eu não abro mão não eu sou o grande rei é do jeito que eu estou querendo e ponto final mas deus que não obriga ninguém a servi-lo deus permite vai atende o povo em tudo que eles estão querendo porque deus ele quer súditos que os sirvam de coração e não obrigados e não na mar então deus diz pra samuel faça o que eles estão pedindo mas deus diz antes de colocar um rei para o povo proteste diante deles qual é o costume e quais são os direitos que um rei vai ter antes de colocar um rei proteste solenemente olha só solenemente versículo 9 eu estou em 1 Samuel capítulo 8 versículo 9 agora pois ouve a sua voz porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre o povo sobre ele o povo versículo 10 e falou Samuel todas as palavras do senhor ao povo então o que você vai ler comigo a partir do versículo 11 agora é uma repetição que Samuel está fazendo ao povo daquilo que ele ouviu diretamente de deus protesta-lhes solenemente qual é o costume do rei que vai reinar sobre eles qual é o direito que esse rei vai ter porque é assim olha só e falou Samuel todas as palavras do senhor então isso aqui é a palavra do senhor amém igreja então vamos ver versículo 11 eu vou ler agora e disse este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros vão ser recrutados para o exército do rei versículo 12 e os forá por príncipes de milhares e por cinquentenários e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros vão ter que trabalhar a serviço do rei versículo 13 e tomará as vossas filhas para perfumistas cozinheiras e padeiras mulher também vai ter que servir o exército do rei versículo 14 e tomará o melhor das vossas terras o rei tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados o rei terá poder de desapropriar de tomar propriedades e lidar para os seus próprios criados versículo 16 e também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho vocês não vão ter mais direitos só o rei terá direitos de fazer o que quiser com o povo versículo 17 dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados e então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido mas o senhor não vos ouvirá naquele dia Deus já está dizendo fiquem sabendo que vai chegar uma hora que vocês vão reclamar do governo terreno do rei vocês vão achar que o rei é injusto que o rei é incompetente e vocês vão querer reclamar pela escolha que fizeram mas eu não vos ouvirei naquele dia Deus já está avisando são vocês que estão escolhendo versículo 19 porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel pessoa ouve se quiser não é obrigada e disseram não mas haverá sobre nós um rei e nós também seremos como todas as outras nações e o nosso reino julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras muito bem agora isso foi estabelecido e a partir daquele momento só o rei de Israel tinha direitos os súditos não tinham mais direitos nenhum suas vidas suas propriedades seus filhos e filhas o gado a lavoura tudo tudo agora pertencia ao rei e eles teriam que ir na guerra que o rei declarasse iriam ter que batalhar preparar armas os pais teriam que dar filhos para se alistarem no exército do rei e morrerem nas guerras do rei sem reclamar e o povo diz para Samuel é isso aí mesmo que nós queremos como todas as nações do mundo então essa regra que você ouviu aqui é a palavra de Deus é assim que o reino no mundo funciona é assim que as coisas existem e são geridas neste mundo no governo humano mas Deus mesmo tendo dado ao povo o direito de escolher um rei terreno Deus Deus vai querer ter o controle de quem é o rei que vai governar por isso eu quero que você volte comigo em Deuteronômio capítulo 17 no versículo 15 porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus quer dizer que o rei vai ter esses direitos sobre o povo e o povo concordou porque esta é a palavra de Deus é a regra mas Deus não abre mão de ter controle sobre o escolhido eu estou lendo o versículo 15 Deuteronômio 17 15 porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos porás reis sobre ti não poderás por homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos no governo do mundo amados se nós queremos reis se nós queremos legisladores se nós queremos políticos e eu não estou aqui para fazer política pode ter certeza disso estou pregando a palavra mas é fundamento bíblico que Deus escolhe e aquele que ele escolhe tem que ser dentre os irmãos e é lógico eu não posso votar num candidato que é ateu num candidato que é macumbeiro eu não posso votar num candidato que é maconheiro eu não posso votar num candidato que não respeita a nossa fé Deus está dizendo dentre os vossos irmãos muito bem o Brasil não tem uma monarquia mas o princípio é o mesmo porque o nosso presidente ele tem um poder como se fosse um rei até para fazer decreto fazer ele acontecer impor sua vontade vetar e tomar atitudes que os outros habitantes do país não tem então o princípio é o mesmo mas eu não estou interessado no governo terreno no governo humano nós estamos interessados em saber o que Deus está querendo nos mostrar com isso e porque que Deus ficou triste quando o povo disse queremos um rei e Deus então diz só que eu vou escolher e os direitos do rei são esses 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 todos esses direitos sobre vós e o povo concordou então isso está valendo igreja isso está valendo Deus não abre mão de escolher o seu reino agora vamos transportar isso para o mundo espiritual e vamos descobrir como é que Deus age quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías capítulo 42 versículo primeiro aqui está escrito o seguinte Deus falando eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu eleito em quem se compraz a minha alma pus o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os gentios não clamará não se exaltará nem fará ouvir a sua voz na praça a cana trilhada não quebrará nem apagará o pavio que fumega em verdade produzirá o juízo não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo e as ilhas aguardarão a sua doutrina Deus está falando de um escolhido pra governar o mundo alguém que ele mesmo elegeu o meu eleito o voto é de Deus a escolha de Deus e ele não abre mão disso pra você saber quem é este escolhido e de quem Deus está falando nós vamos ver agora evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 17 aqui falando de Jesus está escrito assim para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado em quem a minha alma se compraz por e sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo não contenderá nem clamará nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios esperarão nós estamos já começando a ver que não importa se o Brasil é um sistema presidencialista ou se o mundo tem vários governos Deus tem um eleito um rei que ele mesmo escolheu para governar o mundo e Deus não abre mão disso é aquele que ele escolhe não somos nós que escolhemos é ele que escolhe agora para a gente começar a ver que esta pessoa realmente é Jesus nós vamos ler aqui o evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 30 vai acompanhando comigo já já você vai ver onde Deus quer chegar com você Lucas capítulo 1 versículo 30 quando o anjo anuncia a Maria que ela vai engravidar está escrito assim disse-lhe então o anjo Maria não temas porque achaste graça diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz um filho e por lheás o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo e o senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim atenção igreja não importa que sistema de governo esteja no Brasil nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo não importa quem seja o líder mais importante da terra ele não é de nenhuma maneira aquele especial aquele verdadeiro aquele fiel aquele único aquele que tem um voto do alto quero que você saiba disso o eleito por Deus para governar o mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquele que tem escrito na sua coxa o seguinte nome rei dos reis e senhor dos senhores o seu reino nunca terá fim por isso essas regras aqui que eu li para você estão valendo hoje porque o reino de Cristo não tem fim ele reinará para sempre essas regras aqui tem que valer na tua vida se você é súdito do rei dos reis do grande rei quero ir confirmando com você que existe este reino e que há um escolhido só eleito por Deus e pode acreditar não existem rainhas nem medianeiras não existem outros poderes este rei é único o único eleito o escolhido o único que o seu reino não tem fim este reino continua ativo agora nesse momento que você está me ouvindo preste atenção existe essa monarquia celestial nós estamos convivendo com esta monarquia onde o grande rei é Jesus Cristo e nós podemos dizer sim queremos que ele reine sobre nós e podemos dizer não queremos que o homem reine sobre nós ou que eu mesmo reine na minha vida porque Deus não obriga ninguém a se sujeitar ao grande rei Jesus Cristo aquele que foi eleito pelo próprio Deus continua vendo a liberdade do ser humano mas eu quero que você vá se conscientizando deste reino que não tem fim e que permanece para sempre quero que você leia comigo aqui primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 1 versículo 17 está escrito assim ora ao rei dos séculos imortal invisível ao único Deus seja honra e glória para todos sempre amém pode vir a ditadura a democracia o presidencialismo o parlamentarismo o comunismo não importa o grande rei dos séculos o grande rei imortal o rei dos reis é Jesus Cristo o filho de Deus o seu reino não tem fim aqui mesmo na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 6 agora versículo 15 a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso senhor rei dos reis e senhor dos senhores esse reino invisível e este rei invisível imortal um dia se tornará visível vai voltar para reinar num governo que não é humano num governo que é estabelecido pelo próprio Deus onde o rei o grande rei foi escolhido eleito pelo próprio Deus um dia ele vai voltar para estabelecer esse reino na terra por isso que é um mau negócio durante esta vida curta que nós temos aqui rejeitar o grande e eterno rei Jesus e tentar ter rainhas ou princesas ou outros príncipes para nos servirem de padroeiros e padroeiras ou medianeira é um mau negócio você rejeitar porque ele já foi rejeitado uma vez ele já foi rejeitado essa tristeza que Deus sentiu quando Samuel orou e disse Deus o senhor já sabia disso o povo está querendo um rei Deus disse não é a você que eles estão rejeitando é a mim a tristeza de Deus aumentou porque ele enviaria o rei aqui na terra iria sofrer a rejeição face a face iria sofrer essa rejeição agora você vai sentir verdadeiramente o que Deus estava sentindo no coração antecipadamente porque sabia que um dia estando o rei Jesus aqui na terra há dois mil anos seria barbaramente rejeitado essa é a razão da tristeza de Deus quando a pessoa não quer o rei que Deus oferece o único eleito evangelho de João capítulo 19 no versículo 14 nós vamos ler o seguinte e era a preparação da páscoa e quase a hora sexta e disse aos judeus eis aqui o vosso rei Pilatos está apresentando Jesus que ainda não foi crucificado mas já foi torturado espancado Pilatos coloca Jesus na frente dos judeus na frente dos descendentes de Abraão Pilatos não tem noção do que ele fala Pilatos fala em tom de zombaria usando a palavra rei uma palavra minúscula uma palavra de desprezo mas ao mesmo tempo uma palavra profética Pilatos não tem noção da profundidade do que ele fala para ele é só uma gozação aquilo ele tenta ridicularizar Jesus como rei para mostrar que Jesus é inofensivo coloca o homem lá todo espancado torturado com o corpo sangrando com a coroa de espinhos na cabeça seminu e diz eis aqui o vosso rei versículo 15 mas eles bradaram olha a rejeição igreja Pilatos dizendo eis aqui o vosso rei mas eles bradaram tira tira rejeição não queremos tira 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 põe para fora não queremos tira tira crucifica-o disse-lhes Pilatos ei de crucificar o vosso rei responderam os principais dos sacerdotes não temos rei senão o César entre o rei celestial e o terreno eles rejeitaram o celestial e preferiram o terreno o nosso rei é César pastor mas eles tinham noção de que Jesus ali realmente estava como filho de Deus como rei com certeza naquela mesma semana Jesus tinha sido aclamado entrando em Jerusalém e o povo gritando bendito rei que vem em nome do senhor foi recebido como rei em Jerusalém naquela mesma semana está sendo rejeitado porque eles queriam Jesus como rei terreno mas Jesus Cristo não veio para governar desta maneira e ele se apresenta como rei celestial e o povo não tira tira é por isso que Deus está triste e lá atrás com Samuel é por isso que Deus está tão triste ali porque Deus já sabia que essa seria sempre a vontade do ser humano não queremos servir o rei invisível o rei celestial queremos o rei da terra e eles preferem César e César já morreu e todos os Césares que vieram depois já morreram também hoje Roma nem tem mais César a escolha do ser humano sempre é a pior escolheram César mas nem César existe mais acabaram os sucessores de César todos os Césares morreram não sabemos nem o nome deles mas o rei dos reis o senhor dos senhores nós continuamos sabendo o seu nome quem ele é porque ele está vivo pelos séculos dos séculos e o seu reino não tem fim quando voltando para o livro do profeta Samuel capítulo 8 versículo 18 e está escrito então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido mas o senhor não vos ouvirá naquele dia por que? porque eles elegeram reis humanos que não podem livrar Deus não pode ouvir no dia que eles rejeitaram Jesus face a face dizendo não queremos que ele reine sobre nós Pilatos disse eu vou matar o vosso rei crucifica-o nós não temos rei a não ser César é por causa disso que a pessoa que tem um rei mundano não consegue ser ouvida por Deus não consegue ser abençoada por Deus não consegue ser atendida por Deus eles escolheram César ao invés de Jesus mas Jesus é o escolhido é o único escolhido você pode escolher outros mas não adianta não serve você pode escolher o Kardec você pode escolher o Buda você pode escolher o Maomé não adianta único eleito por Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou você tem Jesus e está debaixo do governo de Jesus ou você está no mundo e o mundo passe a sua concupiscência o mundo se desvanecerá mas o reino de Cristo nunca terá fim agora a pessoa que se sujeita ao rei Jesus compreendendo que o seu reino invisível existe crendo que um dia este rei vai se tornar visível reinar na terra vai mesmo a pessoa tem que se sujeitar as regras que Deus disse aqui para que Samuel repetisse para o povo Samuel protesta-lhes solenemente qual é o costume dos reis da terra qual é o costume que o rei vai ter quando reinar sobre o povo então vamos então vamos reler agora e você vai começar a ver se você quer ser súdito do rei Jesus ou súdito de César porque esta daqui é a regra e é a palavra de Deus porque é Deus que disse para Samuel Samuel protesta solenemente diante do povo qual é o costume do rei que haverá de reinar sobre o povo se o reino de Cristo não tem fim ele é rei eterno as regras estão valendo então vamos voltar primeiro Samuel capítulo 8 versículo 9 preste atenção agora pois ouve a sua voz porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo ao povo que lhe pediu um rei atenção se Jesus é o teu rei se você é súdito de Cristo esta é a palavra que Deus mandou repetir para você solenemente isso quer dizer que você tem que ouvir ouvir ter consciência do que Deus exige de você como súdito do rei Jesus vamos ler versículo 11 e disse este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega ou cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros vamos traduzir agora igreja tomarás os vossos filhos e os empregarás para os seus carros e para seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 19 versículo 11 e vi o céu aberto e eis um cavalo branco o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julgue peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro se você for súdito súdita do rei Jesus ele vai pegar você para essa batalha mas ele vai tirar esta roupa que você usa e ele vai te dar uma veste branca e resplandecente e ele vai te colocar montado num cavalo celestial existem cavalos no céu mas cavalos que voam e você vai fazer parte do exército do rei Jesus do grande rei Jesus você vai andar com ele mas não na frente ele irá na tua frente para pelejar as tuas guerras e te dar a vitória veja que agora se eu sou súdito do rei Jesus eu estou listado no exército dele com direito a cavalo branco e tudo o versículo 12 e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários você se torna um príncipe isso no texto de Samuel no antigo testamento mas agora que Jesus Cristo foi entronizado como rei dos reis está sentado à direita de Deus você não é simplesmente um príncipe ou uma princesa eu quero que você veja ainda em Apocalipse capítulo 1 no versículo 5 glória a Deus está escrito assim e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém aleluia não apenas príncipe de milhares ou de quinhentos mas nós somos reis e sacerdotes de Cristo fomos lavados pelo sangue deste rei fomos constituídos reis e sacerdotes de Cristo fomos promovidos por Jesus Cristo continuando o versículo 12 e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros aqui está falando da seara está falando da bíblia como arma a palavra como arma de guerra está falando do nosso trabalho na seara se você é um súdito do rei Jesus é rei e sacerdote mas tem que trabalhar na lavoura tem que trabalhar na seara é impossível você dizer Jesus é o meu rei e você não quer saber de nada do que acontece na igreja não quer trabalhar não se envolve nas atividades simplesmente vem na igreja uma vez por semana e só então você não está sendo um súdito porque aqueles que estão sujeitos ao rei o rei tem esse direito ele nos honra mas ele exige o trabalho que o súdito faça dessa maneira continue acompanhando comigo estou no versículo 13 agora e tomará as vossas filhas para perfumistas cozinheiras e padeiras quando o rei Jesus estava aqui na terra ele não fez isso não pegou lá a Maria e a Maria não foi perfumar Jesus na semana que ele ia ser morto derramando aquele perfume caríssimo que estava no vaso de alabastro Maria não foi perfumista do rei Marta a irmã não foi cozinheira a sogra de Pedro não foi cozinheira e padeira em outras palavras as mulheres tem que trabalhar para o rei Jesus é o trabalho da diaconisa é o trabalho da obreira é o trabalho da mulher de Deus tem que servir o grande rei versículo 14 atenção súdito atenção súdita versículo 14 o rei tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados sendo ele rei e tendo poder sobre nós sendo nós seus servos ele também tem poder sobre as coisas que nós temos e ele quer que as coisas que nós temos como súditos estejam a serviço os criados ou seja os bens que nós possuímos que na verdade não são nossos mas são do grande rei tem que ser usados para a obra de Deus para os criados versículo 15 e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados você reparou que o versículo 15 que eu acabei de ler falou de dízimo e o versículo 14 que eu já tinha lido falou de oferta é impossível você ser súdito do rei e não ser dizimista é impossível você ser uma súdita do rei e só dar o seu trabalho e não dar o dízimo e é impossível você também ser súdito ou súdita e não dar oferta é um direito do rei esta é a palavra de Deus versículo 16 também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho nós somos súditos ele vai pegar o que nós temos e usar no seu trabalho na sua obra no seu reino é para isso que nós somos súditos versículo 17 dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados batendo de novo no dízimo porque essa é uma questão de sujeição quando eu recebo qualquer quantia e reconheço que aquilo foi o rei Jesus que me deu eu recebi do céu creio que foi ele que me abençoou eu demonstro que eu sou súdito recolhendo a décima parte os reis da terra os governantes do mundo não cobram impostos dos seus súditos por que que você acha então que você não deve dar o dízimo o súdito no reino do mundo que não paga o imposto ele é um sonegador sujeito inclusive apenas punições e prisões dependendo do caso no reino de Cristo é a mesma coisa se a pessoa não é dizimista ela está sonegando ela não está sendo fiel com o rei que lhe dá todas as coisas usufrui do rei pertence ao rei mas está roubando o rei vai sofrer punição versículo 18 então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido mas o senhor não vos ouvirá naquele dia quando a pessoa diz ah não eu não concordo nem dar oferta nem dar o dízimo eu não vou dar o dízimo para um rei invisível você não vai dar para o grande e verdadeiro rei mas o teu rei será mamon você terá um outro rei um rei do mundo você estará de qualquer maneira servindo um rei por isso que se você não estiver servindo o grande rei e estiver servindo o rei mamon servindo as riquezas servindo o dinheiro amando o dinheiro não adianta você clamar ao rei porque naquele dia ele não te ouvirá profeta saías capítulo 1 versículo 15 está escrito assim pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue amado quando você deixa de dar o dismo você deixa de ofertar você vai enchendo as tuas mãos de sangue sabia disso porque ele requer o teu trabalho as tuas posses a tua fidelidade e através desse teu serviço e da tua fidelidade que o evangelho é pregado o trabalho do senhor amor é feito e almas são alcançadas imagine se nós não tivéssemos um dizimista na paz e vida nós não estaríamos hoje pregando em rádio no Brasil todo em rede e quantas pessoas não estariam sendo salvas quantas pessoas estariam morrendo se nós não tivéssemos um dizimista na paz e vida não poderíamos estar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo hoje ainda que tivesse pessoas na igreja hoje as mãos estariam cheias de sangue porque vidas estariam perecendo por causa disso então não adianta aclamar não adianta pedir o senhor diz eu não vos ouvirei naquele dia eu não vos ouvirei por causa do rei que vocês estabeleceram não tem outro caminho igreja esta palavra que você está ouvindo aqui é fiel ou você vai querer ser como as pessoas do mundo versículo 20 e nós também seremos como todas as outras nações ou você vai ser igual as pessoas do mundo ou você vai ser uma pessoa diferente quando naquela época o mundo olhava para Israel apesar dos seus defeitos porque tinha um ou outro ali adorando Baal tinha um ou outro ali que não servia a Deus com fidelidade apesar de tudo Israel chamava a atenção do mundo porque era diferente mas quando Israel passou a ser igual ao mundo não chamou mais a atenção durante séculos a nação desapareceu se você for igual as pessoas do mundo você vai desaparecer na multidão é que nem olhar a torcida da Coreia tudo igual tudo vermelho tudo igual não sabe nem quem é homem nem quem é mulher tudo igual 5 milhões de pessoas numa praça na Coreia e tudo igual não tem diferença agora se você for de Cristo e fiel a Cristo o mundo vai ver a diferença porque tudo quanto você fizer você é vitorioso é vitoriosa você vai ter agilidade e rapidez porque você vai estar montado em cavalo branco você vai determinar uma palavra e daquele jeito vai acontecer porque a palavra vai ser dita em nome do grande poderoso rei Jesus Cristo você vai determinar as coisas e elas vão se cumprir as pessoas vão ver que você é diferente mas porque você serve o grande rei mas se você falar eu não quero servir o grande rei não vou entrar nessa não eu rejeito você pode rejeitar mas não haverá nenhuma diferença entre você e as pessoas do mundo Jesus Cristo o filho de Deus ele está para voltar e ele vai permitir um dia quando ele voltar que você reine com ele neste mundo se aqui agora você for um súdito fiel quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 20 versículo 4 atenção que isto é só para quem é súdito mesmo reconhecendo os direitos do rei Jesus sobre a sua vida sobre as suas posses sobre o seu tempo sobre o seu serviço ou para quem vai se tornar súdito hoje atenção que esta palavra é profética está para se cumprir ainda não aconteceu está para acontecer Apocalipse 20 verso 4 diz assim e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos reinar com Cristo durante mil anos quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o milênio na terra ele vai precisar de pessoas de súditos distribuídos distribuídos no planeta inteiro para reinar desde pequenas aldeias até grandes metrópoles do mundo pessoas que reinarão mas somente reinarão futuramente com Cristo aqueles que hoje já se sujeitam ao rei já são súditos fiéis porque se você não for súdito agora nesse tempo como que você vai querer ser súdito depois é como querer ser salvo depois que morre aprontou a vida inteira morre fica na vã esperança de que um dia vai ser salvo depois da morte de jeito nenhum não tem como se você não reinar com Cristo agora se você não for súdito agora também não será depois e estas coisas estão para acontecer igreja mas cabe ao ser humano dizer a que reino pertence ou eu pertenço ao reino de Cristo ou eu pertenço ao reino do mundo e o mundo jaz no maligno automaticamente eu vou pertencer ao reino das trevas é o ser humano que escolhe quem é o seu rei eu já fiz a minha escolha eu sei que eu vou reinar com Cristo eu já me sujeito ao rei procuro ser um súdito honesto fiel obediente lógico que eu não sou perfeito nem Pedro era nem Paulo era ninguém era mas eu me esforço a diferença é essa a diferença entre um súdito de Cristo e um súdito do mundo é que o súdito do mundo não está nem aí mas um súdito de Cristo ele se importa ele quer agradar o seu rei ele quer fazer a vontade do seu rei e quando por qualquer motivo sai um pouquinho fora ele desperta preciso ser um súdito obediente uma súdita obediente preciso me consertar preciso me corrigir preciso melhorar essa é a diferença igreja existem na verdade três reinos três reinos o reino humano que está aí no mundo para você ver e você sempre vai reclamar desse reino você sempre vai reclamar que o rei é corrupto os políticos são corruptos você sempre vai reclamar que eles não são eficientes eles nunca fazem tudo que o povo precisa você sempre vai reclamar do reino humano nunca haverá um reino humano que te dê satisfação e o dia que houver tenha medo é o anticristo existe o reino das trevas governado pela trindade do mal que satanás lucifer e beuzebú administram com mão de ferro e o reino das trevas consegue sobrepujar o reino dos homens consegue dominar o reino dos homens e existe o reino de Deus absolutamente democrático que permite ao ser humano escolher a vida ou a morte o bem ou o mal o certo ou o errado que permite ao ser humano escolher o reino de Deus ou o reino das trevas ou o reino dos homens que permite ao ser humano escolher a quem quer servir Deus fica triste com a rejeição Jesus Cristo já foi rejeitado na própria face cuspido no rosto ouviu o clamor tira ele tira fora com ele o que eu vou fazer com o vosso rei crucifica o nosso rei é César isso ele já ouviu mas ele continua triste quando você continua preferindo o mundo quando você finge que ele não está te chamando por isso eu estou aqui como profeta Samuel diante do povo protestando solenemente qual é o direito do grande rei para que você decida se quer servi-lo ou não ele é o único absoluto você não pode ter mais ninguém é só ele Jesus o único suficiente exclusivo e eterno salvador ninguém mais por isso neste momento eu tenho que fazer esse esse convite ou essa eleição vou chamar de eleição não vou fazer convite não eu vou te convocar para essa eleição você quer eleger como teu rei Cristo ou Lúcifer você quer como o reino o céu ou a terra porque se você quiser o reino de Deus eu já te protestei solenemente quais são os direitos do grande rei você vai ter que ser um súdito fiel uma súdita fiel mas você tem que dizer o que você quer eu quero servir o rei Jesus eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero recebê-lo como meu único rei senhor e salvador você tem que dizer isso se quiser eu digo tem dando a você a opção de dizer também não porque não existe ditadura a decisão é sua por isso agora nesse momento só interessa a tua resposta o reino de Cristo é imortal eterno nunca terá fim e esse reino que hoje é invisível está prestes a se tornar visível está prestes por isso você vai com sabedoria escolher agora se quer entregar tua vida para o rei Jesus ou não por isso olhem todos para mim quantas pessoas aqui ouvindo esta palavra querem ser governados por Deus governados pelo céu quantos aqui querem receber o rei Jesus o único rei o rei dos séculos imortal eterno único rei que nunca morre único rei que nunca perece único rei que nunca será substituído quantos aqui querem receber Cristo o filho de Deus como único suficiente exclusivo e eterno salvador erga a mão direita bem alto todos que querem o glória hoje o reino dos céus vai aumentar hoje o reino de Deus vai crescer e é espontaneamente é livremente todos que ergueram as mãos venham aqui para frente venham aqui porque nós vamos tratar da tua coroação aleluia venham aqui que nós vamos tratar da tua separação do mundo venha aqui para frente porque você vai entrar agora no reino de Deus a partir de agora você vai estar debaixo do reino de Deus ó igreja vamos aplaudir mais o senhor Jesus por cada vida que está chegando olha quantas vidas que maravilha pessoas que estão dizendo sim o meu rei é Jesus Cristo ele é o meu rei aleluia você que está afastado afastada você que está desviado desviada você que está fora do reino olha só os filhos do profeta Samuel o Joel e o Abias estavam fora estavam desviados não há futuro para uma pessoa nessa situação se você está afastado afastado está fora do reino vem aqui para frente agora em nome de Jesus saia do teu lugar e vem aqui para frente venha do jeito que você está você que está afastado afastada desviado desviada vem aqui para frente isso vem correndo vai chegando vai chegando aqui aleluia você que está aqui na igreja e diz assim não para mim porque quem sou eu sou apenas um súgito também você diz para você mesmo para você mesma você diz até diante de Deus reconheço que não tenho sido um súdito fiel uma súdita fiel reconheço e você quer ser fiel quer ser um súdito uma súdita de valor então saia do teu lugar e vem aqui para frente que nós vamos orar por você agora venha para cá venha para cá porque nós vamos orar por você porque não adianta a gente ficar no reino igual os filhos de Samuel não adianta vem aqui para frente vem aqui para frente os filhos de Samuel aparentemente estavam no reino aparentemente mas as suas ações eram contrárias ao reino envergonhavam o reino então não adianta a gente estar dizendo não sou desviado nem nada mas estamos fora do reino aparentemente estamos dentro mas na verdade estamos fora e se você está sentindo o desejo de se consertar com Deus vem aqui para frente vem eu sei que tem mais gente querendo vir não tenha vergonha não vem aqui para frente em nome de Jesus venha para cá não sinta vergonha não venha do jeito que você está venha não sinta vergonha não vem para cá vem para cá vem correndo em nome de Jesus vamos dobrar os nossos joelhos agora igreja coloque a mão direita sobre o teu coração se tem mais alguém que quer aproveitar e vir para frente aproveite agora quem está em casa e quer se sujeitar ao rei Jesus quem está ouvindo em casa pela rádio e quer entrar no reino quem está ouvindo pela rádio e está desviado ou desviado e quer voltar para o reino então se ajoelhe perto do rádio ao lado do rádio quem estiver dirigindo e quer receber Jesus como grande rei Senhor coloque a mão direita sobre o coração como nós estamos fazendo aqui na paz e vida de bangu e vamos orar agora todos juntos ore assim comigo meu Deus e meu Pai meu Deus todo poderoso meu Deus bendito meu Deus amado eu elejo para meu rei o teu eleito aquele que o Senhor mesmo escolheu para mim e eu compreendi que não há outro rei nem uma rainha eu compreendi que ele é o rei dos séculos invisível imortal eterno e que o seu reino não tem fim e que em breve este reino será visível e eu quero governar com meu rei Jesus e para isto eu quero servi-lo com todo o direito que ele tem sobre a minha vida Pai querido eu te peço agora perdoe os meus pecados me lave os pecados no sangue do cordeiro e faça de mim rei e sacerdote de Cristo me dá Senhor a veste branca e me usa no teu reino no teu trabalho na tua obra eu quero ser aquele servo de valor eu quero ser uma benção para o meu rei Jesus por isso meu Pai confirme agora no livro da vida que eu pertenço ao reino dos céus registrando o meu nome pelo sacrifício de Cristo Pai querido me dê alegria da vida eterna porque da mesma maneira que o reino do meu rei nunca terá fim também a minha vida com ele nunca se acabará e viverei eternamente com o meu rei Jesus Pai querido confirme agora na minha vida a tua obra me aperfeiçoe e retire de mim tudo que não te agrada eu quero ser um súdito fiel me ajude meu Deus a te servir com perfeição me aperfeiçoe pelo teu Espírito Santo e pelo sangue de Cristo assim seja feito amém continue em espírito eu vou orar para você e toda a igreja igreja fique de pé estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui nós vamos orar por cada vida aqui de joelhos Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso o teu reino foi ampliado hoje eis aqui novos reis e sacerdotes eis aqui mais súditos e mais súditas servos e servas do rei Jesus é pelo sangue de Cristo que nós somos transformados em reis e sacerdotes então cobra esta pessoa com o sangue do Cordeiro lava os seus pecados com o sangue de Cristo purifique esta vida e agora Senhor entra com teu Espírito Santo no coração na mente desta pessoa faz deste corpo a morada do teu Espírito Santo para esta pessoa te servir com alegria te servir com perfeição e com inteireza de coração nós já sabemos que o reino do mundo passa nós já sabemos que o reino das trevas está condenado e nós já sabemos que o único reino que permanecerá para sempre é o reino do teu filho Jesus então meu pai é a ele que nos sujeitamos agora queremos servi-lo com perfeição nesta vida para continuar servindo depois desta vida pai abençoe cada pessoa que está de joelhos aqui na igreja cada pessoa que está de joelhos em casa cada pessoa que está de joelhos no hospital no seu quarto cada pessoa que está de joelhos no presídio cada pessoa que estiver de joelho no seu local de trabalho meu Deus a pessoa que está dirigindo também abençoe todos os que estão se sujeitando ao teu filho o grande rei Jesus e dá para esta pessoa a certeza de que ela pertence ao teu reino a partir de agora o maligno não lhe toca mais a partir de agora o teu exército segue esta pessoa Senhor a partir de agora nós a declaramos vitoriosa ainda que venham as aflições porque é mister que elas venham ah Senhor o Senhor a livrará de todas então abençoe esta vida agora em nome do Senhor Jesus assim seja feito amém Senhor diga amém Jesus você acabou de ouvir uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribi Paliarim participe você também dos encontros de paz e vida às oito horas da manhã às três horas da tarde e às sete horas da noite comunidade cristã paz e vida lugar de gente feliz лиз o apoio do